Então, você ser jogado num presídio por causa de um cigarro de maconha e ter a sua vida, enfim, condenada a um julgamento da sociedade é muito injusto, né? A gente tem uma sociedade muito excludente que é orientada pelo lucro, pelo capital e que só enxerga o cidadão como algo a ser explorado e quem é pobre, que não tem o que ser explorado, é descartado e por isso perseguido e criminalizado, né? A sociedade, o Estado, ele só reconhece os direitos das pessoas ricas, brancas em sua maioria, homens brancos e héteros Então, para nós aí, principalmente mulheres LGBTs como eu de favela temos uma luta muito grande pela frente e como eu já disse, não só pela legalização da maconha como de todas as drogas e que seja uma legalização que seja inclusiva